Observe este casal na porta de uma distribuidora. Eles estão aparentemente tranquilos. Logo depois, no cruzamento, um acidente. Um dos carros quase atropela os dois. O cruzamento é justamente este, onde nós estamos agora. Fica aqui no setor Grande Retiro, em Goiânia. Essa rua é a GR6 e aqui cruza com ela a GR7. A dona Nazia estava aqui na hora do acidente, inclusive a proprietária da distribuidora, e presenciou tudo. Não foi a primeira vez, né? Outros casos já aconteceram justamente e por isso vocês colocaram essa proteção. Sim, já é a terceira vez que acontece isso aqui, na nossa estabelecimento. A força da batida foi tão grande que subiu, inclusive, parte da calçada aqui. e um prejuízo também para o pessoal da distribuidora. Vem aqui, me acompanha aqui, André, por favor. Por quê? A dona Nazia estava contando que, das outras vezes, o carro chegou a invadir o estabelecimento, né? Bateu a primeira vez nesse aqui. Não tinha essa proteção aqui. Bateu a primeira vez. Nós colocamos a proteção. Como aquela proteção era de cá, nós colocamos essa outra proteção. Porque a terceira vez invadiu essa parede, que é o quarto dos meus netos, que era aqui, que inclusive eu tirei eles daqui. E aqui a sinalização é muito ruim. O pare, pintado aqui no chão, já praticamente nem existe mais, por conta do tempo em que essa sinalização foi colocada aqui. Nas esquinas também, em nenhuma delas, tem placa indicando que o motorista deve parar. Por conta disso, Paulo Henrique, quem passa por aqui fica sem saber, né? De quem é a preferência. Sim, fica sem saber. Se não fosse essas muretas de ferro aí que nós colocou, tinha pegado, na filmagem dá pra ver. Tinha pegado o cliente, o cliente nem ia saber. E eles disseram o quê? Ah, o cliente ficou bastante assustado. Vale o alerta, rua GR6, cruzamento com GR7, tudo registrado por esta câmera de segurança que fica posicionada aqui e que já flagrou também diversos outros acidentes. Uma situação tão complicada que os proprietários aqui da distribuidora precisam colocar esse reforço pra segurar os carros que se envolvem nessas batidas.